Hoje eu vivo chorando, sem saber a razão Vou pelo mundo vagando, sempre na mesma ilusão Meu pensar não é tormento, sempre será distração Quando à noite me deito, como dói o meu coração Mas estou conformada, porque a vida é um engano Quem me trazia enganada, também vive chorando Quero voltar ao meu lado, mas não vou lhe perdoar Por ti eu tenho penado, siga quem lhe queira amar Música Música Mas estou conformada, porque a vida é um engano Quem me trazia enganada, também vive chorando Quero voltar ao meu lado, mas não vou lhe perdoar Por ti eu tenho penado, siga quem lhe queira amar Música 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 Música